Mais um empreendimento master. Olha, você sabe que tem qualidade, você sabe que tem estrutura para fazer um super lançamento e você tem que aproveitar. Então, você vai deixar de pagar aluguel, o que é muito importante. E pode escolher, né, Galera? Pode escolher um, dois ou três dormitórios com toda infraestrutura para a sua família. Esse daqui é o apartamento decorado modelo de dois dormitórios. Esse daqui é o de dois quartos modelo decorado. Tá certo. É o novo parque dos pássaros. Você tem que aproveitar, venha visitar, faça a sua inscrição, porque aqui é o seguinte, é em sistema de cooperativa e aqui você escolhe o apartamento e escolhe também quando quer mudar, né? O importante é que não tem sorteio, a pessoa pode escolher a unidade e tem prazo de entrega diferenciado que a pessoa pode escolher o prazo que ele quer mudar. É sem sorteio? É sem sorteio. É só você escolher o seu apartamento e pronto. Agora, você pode escolher um, dois ou três dormitórios com toda a infraestrutura. Por exemplo, lazer, você vai ter quadra poliesportiva, churrasqueiras, playground, salão de festas e tudo, tudo com uma super infraestrutura para você ter tranquilidade. E aqui é uma área muito bonita, né? Muito bonita. Fica próximo ao shopping, Carrefour. Bom, tem o shopping SP Market, tem aqui o shopping Interlagos, tem o Carrefour, tem toda a infraestrutura aqui na Redondeza e você realmente está pagando o que é seu. Você vai morar tranquilo. E um exemplo, galera, vamos lá, o de dois dormitórios. Apartamento de dois quartos, o que você vai pagar a partir de R$198 por mês. Mensais? R$198? Mensais, somente R$198 por mês. É, quer dizer, é muito mais barato que o aluguel e você paga tranquilo. E o mais importante, a partir de R$198, R$198 por mês até R$108 mesmo para pagar. Para pagar. Dois dormitórios. Nós temos de um e três dormitórios também. Você escolhe o tamanho da sua família, você pode escolher. E o mais importante é que você pode escolher sem sorteio, né? Porque o sistema de cooperativa não tem sorteio aqui e você realmente vai ter uma área privilegiada com muito verde e muito conforto. Então venha conhecer o local, venha conhecer o apartamento decorado e já faça a sua inscrição, faça a sua reserva. E o mais importante, depois do empreendimento já em obras, né? A cada seis meses vai sendo entregue. Entregue. A cada seis meses entregamos um bloco. Um bloco, né? O pessoal pode escolher a época que ele quer mudar de acordo com as condições de pagamento que... É só se programar. É só se programar. Olha, Novo Parque dos Pássaros. Promoção até sexta-feira. De segunda a sexta tem um plantão das 8h30 até às 20h. Sábado e domingo também plantão no local até às 21h. Fica na rua Robert Bird 108. É muito fácil a localização. É só entrar no número 1701 na estrada de Alvarenga, né? Alvarenga, exatamente. Telefone para informação? É 883 13 33. Esse é o central de vendas, né? Esse é o central de vendas. Sábado, domingos e feriados atende perfeitamente. E o telefone aqui do local é 5677 14 38. Venha conhecer, você vai adorar.